Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o Teu povo, meu Deus, que ali haja paz para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que ela também venha a ter paz na vida dela, que ela venha a ter alegria, que ela venha a ter alegria do Espírito Santo dentro dela, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa ter uma noite de sono tranquila, um sono revigorador, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que amanhã ela possa acordar para um novo dia cheia da Tua esperança, cheia da Tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, glorificando o Teu nome, Senhor, e sendo uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus.